Música Aos 50 anos da Liga Passofundense de Bocha, proposta pelo vereador Renato Tcheker, aprovado em plenário para prestar reconhecimento às atividades promovidas pela entidade durante as cinco décadas de existência, na promoção e no desenvolvimento desta modalidade em Passofundo. Nós iniciamos convidando as autoridades a seguir para compor a mesa oficial dos trabalhos dessa noite o presidente da Câmara de Vereadores e Exercício, nesse momento, Gil Krug. E convidamos também para compor a mesa oficial dos trabalhos o senhor Gilberto Belavê, secretário de Esportes do município. Nesse momento, nós vamos convidar os líderes de bancada para que conduzam até o plenário o senhor Ivan Dreyer Simões e sua esposa, Cristina dos Santos Rodrigues. Obrigado. Obrigado. Nós queremos registrar também a presença das demais autoridades. roque Oliveira, da Liga Passofundense de Bocha, Pedro Carlos Dalberto, presidente da Liga Passofundense, Oneri Otto, do clube de Erechim, José Vieira, do clube 15 de novembro, José Miranda, representando o gabinete do deputado Matheus Vespi, Eduino Liz, convidado especial do nosso proponente dessa noite, ex-presidente da Liga Carlos Rangel, Alceu Tcheker, Itamar Vanzetta, Roquilete, ex-vereador dessa casa, Gilmar Favreto, assessor do vereador Rufa e também ex-presidente da Liga Passofundense de Bocha, e o ex-vereador Aristeu Dalalana, com uma menção especial ao ex-servidor dessa casa legislativa por muitos anos, e o senhor Eluir José Resc. Nós pedimos escusas às autoridades que não tenham sido referidas pelo protocolo. Registramos também o recebimento de correspondências por ocasião dessa solenidade, em cumprimento à entidade agraciada desta noite. E para conduzir a solenidade desta noite, passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em exercício, Gil Kruk. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão solene. Cumprimento as autoridades que integram a mesa oficial de mais, que nos visitam nesse ato, a imprensa, as senhoras e senhores. Inicialmente, convido a todos para dar prestígio à menção do proponente, do vereador Renato Checker. Referente à sessão solene, iremos pular parte dos hinos, pois estamos com problemas técnicos. Não, não, o hino. Hino, hino. Tranquilo. Seguimos à Câmara do Vereador. Com a palavra, então, o vereador proponente, Renato Checker. Obrigado. Boa noite a todos meus mochofres, amigos que estão aqui presentes nessa sessão solene. Estou começando, cumprimentando hoje, por esses meus amigos queridos, tanto mulheres que vejo aqui a hora, né, representando as mulheres mochofres do Passo Fundo, e todos esses gaúchos guapos aí, que adoram uma bochinha. Cumprimentando aqui, representando o nosso executivo, mas em pessoa aqui eu vejo o Giba, nosso secretário do Esporte. Seja muito bem-vindo, Giba. O Giba é uma pessoa sensacional. Cada vez que a gente vai lá, ele dá toda a atenção para quem procura. Então, parabéns pela tua função, Giba. É gente finíssima. E, de Esporte, conhece o Giba, né, não adianta nada. Meu presidente da Câmara, representando aqui o Grupo. Muito obrigado por ser você o nosso, que está direcionando hoje aqui, dirigindo, né, essa homenagem. E o nosso presidente da Liga de Bocha de Passo Fundo, o Ivan Simões, o Chico da Bocha. Quem não conhece o Chico no Brasil todo? E ainda mais agora, transmitindo todos os jogos ao vivo, pelo Facebook. Eu só não vou dizer que ele é o Galvão Bueno, da Bocha, porque eu não gosto muito da Globo. Mas ele é uma fera como narrador. Né, Chico? Me incomoda muito. Não é fácil. Ele gosta de narrar mesmo, seu companheiro, seu anacleto companheiro. Ele gosta de narrar as minhas partidas. Pense numa brigaiara. E a esposa do Chico, a Cris, sempre junto, colocando tudo nas normas. Lá ninguém se cria, lá na sede da ABB, né, Cris? Tá bom. Muito obrigado por vocês estarem tudo aqui, hoje, presente nessa grandiosa sessão solene em homenagem Luciano Almeida aos 50 anos da Liga da Bocha. O Beto, não é, Beto? Devagarinho eu vou falando o nome de quase todos aqui. O Beto, pra se gravar mais na Bocha, não existe. É campeão. Ele joga. Né, Chico? Joga bem, né? Mas ele joga 20% do que ele fala. Né? O Beto já foi vereador aqui dessa casa. Então, conversa bastante, né, Beto? Mas é, mas é, é bom jogador. É, é uma máquina também. Ô, Fabinho. Beleza, Fabinho? Como, bem à vontade aqui. Em outras homenagens aqui, quem fazia as homenagens aqui era meu colega bem recente. O Dalalana. Tá lá o Dalalana, lá, lá. Né, seu Dalalana? Quem dera eu ficar aqui cinco mandatos que nem o Dalalana. Hã? Quem dera. Claro que eu quero fazer a homenagem, se Deus quiser, dos 100 anos da Bocha. E eu como vereador proponente. Vai ser meio difícil. Eu tô me cuidando. Não fumo, não bebo, de repente posso chegar até os 100, né, Tuti? O Tuti é outra celebridade da nossa Bocha que após a minha fala aqui, ele vai ele vai colocar a voz dele a todo o tom aqui. Inclusive, meu presidente, puder chamar o Tuti pra fazer parte da mesa, seria um... Com certeza, vereador. Uma satisfação. Faça pra cá, Tuti. Tuti, por gentileza, venha compor a mesa. Senta no lado do nosso secretário de esporte, o Giba. Gente, isso aí, ó. eu tenho que me cuidar muito porque eu tenho uma coisa muito comparada com o Tuti. Qualquer coisa eu já viro numa choradeira. Já dá choro. Né, seu hinduíno? Ô, seu hinduíno, ô nego da Bocha, ô velho da Bocha, como é que podia esquecer do seu hinduíno que em 2008 o primeiro campeonato da regra mundial que nós aderimos aqui, meu campeão brasileiro, o careca, firme, careca. Ai, careca. Campeão brasileiro, na verdade, o careca é que nem o Inter. Campeão de tudo. Né, careca? Ô, seu hinduíno, em 2008, que nós fizemos parte daquele mundial em 2007 que teve no juvenil, inclusive esse vereador atuou de árbitro. Em 2008, nós mudamos pra regra mundial. Magrão, lembra? Pra regra mundial, com bocha pequena, carpeta. E o seu hinduíno fez a cancha dentro das regras, dentro das normalidades, na federação, né, Chico? E joguei pra equipe do seu hinduíno lá e sagramos campeão. Né, seu hinduíno? Então, eu não poderia deixar de fazer esse convite especial aqui pro seu hinduíno, estar aqui com a sua esposa, que fico bem à vontade. Pessoal, eu não vou me lembrar o nome de muitos amigos aqui. Inclusive, tô vendo aqui celebridades antes das minhas gerações aqui que eu só posso agradecer vocês, viu, por tudo que vocês fizeram pela nossa bocha. eu acredito que o seu companheiro é uma das pessoas de mais idade que ainda participa com nós. Hã, seu companheiro? O Volte Meia? Ô, Volte Meia! É, Volte Meia! Pense numa pessoa maravilhosa, seu companheiro, desse Volte Meia aí que nós encontramos toda segunda-feira na nossa confraternização na segunda-feira lá, Luciano. Né, Luciano? Que tu me tirou do grupo, né? Né, Luciano? Ei, Tute, Tute, Chico, não dá pra colocar política, quer me tirar do grupo, rapaz. Não dá pra colocar política. É um prazer. É uma turma maravilhosa que nós temos. E o federal? E o federal? Hã? É, gente tem voz do federal, rapaz. Tá louco. Agora, eu me esqueço aí, ó, viu como é que é? Já me esqueço o amigo que tá do lado do federal ali. Já me esqueço o nome. Como é que é? O Ivo Casagrande. Isso aí. Já tá indo na segunda-feira com nós lá, né, comer uma galinha com arroz. O Telminho eu não tô vendo aqui, como é que não trouxe o Telminho, Luciano? Ah, sacanagem não trazer o Telmo, né? Ei, joinha. Beleza, joinha? Eu tô fazendo o meu discurso aqui em agradecimento de todos esses meus amigos aqui, porque quem vai contar da história meia que completa realmente é o Chico. Então, vou fazer a minha parte aqui de agradecimento porque rufa. Comecei a jogar bocha em 1999 no industrial por causa do rufa. Por que que eu vou esconder isso? Né, rufa? Ah! O Alex ofereceu 14 pontos até 15. Valia a janta. Era uma terça-feira. Todas terça-feiras lá no industrial tinha confraternização. Lembra, Tioza? E o Tioza era o capitão, né? E o rufa e o Alex na cancha Wilson, meu colega. E o rufa ali em cima, a cancha era embaixo, né? Dava uns 2 metros de altura e nós em cima. Tipo, tá em cima numa sacada, sabe? E o rufa me dá 14 pontos e eu jogo contigo, Alex. E o Alex tedou 13 pontos até 15. O rufa desceu aquela escadaria que parecia um piado de 10 anos, né? E se atracaram. Acreditem, o Alex ganhou de 15 a 14. O rufa conseguiu fazer um ponto. E eu em cima, gozação, né? Bah, rufa! Perdeu! E o Alex me olhou, aquele safado, levanta a mão aí, Alex. Ele era magrinho na época. Me olhou e disse pra mim, e pra você eu tedou 14 até 15. Eu, o que, rapaz? Tu tá pensando que tu é o que, rapaz? E desci. Desci pra cancha. Tomei laço. 15 a 14 pra ele. Não fiz nenhum. Então, foi assim. Isso, acho que era agosto, setembro, no inverno. E eu, todo dia, eu e o rufa treinando. Eu, o rufa e o Beto Pazine. O Beto Pazine não está aqui? Não está presente aí, o Beto? Não está. Todo dia, madrugada dentro, treinando, treinando. Lembra, Tuti? Um campeonato forte que era, no industrial, era a sexta de Natal. pois, quatro meses de treino, consegui ganhar a sexta de Natal. E os, o, saudoso Biguá, fui pra final com o Biguá e consegui vencer o Biguá, que sempre foi um dos melhores atletas de Passo Fundo, que fica aqui com agradecimento ao Ivan, né, que representa aqui, Ivan, o Ivan representa aqui a família Formigueri, todos os irmãos do Ivan, alguns sobrinhos, Bochofo também. Então, isso me deixa cheio de orgulho em, né, minha colega Regina, em representar uma bocha, um esporte maravilhoso. E tudo isso se concretiza com aquele trabalho que vem de anos, de 50 anos atrás, quando teve Bochofos ali com a intenção de deixar a bocha um campeonato de disputa, né, e sagrou-se, meu mano, ao seu checker, sagrou-se muitos campeões estaduais da nossa terra, né, campeões brasileiros, que é o careca, que eu vejo aqui, vejo aqui o Tucci, campeão brasileiro, daí tem mais essa piazada que vieram depois, eu disse, se vocês não forem na sessão, eu não vou dizer o nome de vocês, mas vou ter que dizer, é o Nailson, que eu me lembro, o Wesley, chegou numa final de estadual, o Michael, o Michael, hoje, atleta da nossa terra aqui, é um dos, hoje, na atualidade, é um dos melhores do Brasil, não estou exagerando, está entre os cinco, careca, o Wesley, bom jogador, categoria, né, eu costumo assim, Rocklet, ei, meu, oi, oi, vereadores, por muitos anos aqui, o Rock, uma máquina também, da Bocha, como atleta, e como apoiador e incentivo que você faz para aquela sociedade da Vera Cruz, uma sociedade maravilhosa também, a Vera Cruz, e você, você se dedicou anos e anos e está sempre, quer achar o Rock, é estar, é ir até a Vera Cruz, lá, Seu Neri, de Erechim, e o amigo ali que eu me esqueço o nome, Pedro, uuuh, Pedro, prazer, vocês virem de Erechim aqui, prestigiar a nossa sessão solenta, então, Rock, realmente você merece uma fala separada, porque você é um cara que se dedica a essa modalidade e faz todos os tipos de esforço para estar sempre colaborando com a nossa gloriosa Bosch. Se eu não falar desses balinhos aqui, eu apanho do meu irmão, o Alceu Tchek, esses balinhos aqui tem 100 anos de idade, esse balinho aqui, mano, o meu pai foi padrinho, fundador de São Roque, então, o meu pai era bochófilo, o meu pai, jogava na areia, no tempo do palmo e risco, atirava quase que parado, no palmo, no CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, eu ia, criancinha, com meu pai, e em São Roque fui várias vezes, então, esses balinhos aqui, o meu irmão conseguiu, porque o meu irmão gosta muito dessas coisas de tradição, então, está aqui, dois balinhos das canchas de areia da comunidade de São Roque, não é, Rangel? Forte abraço, Rangel, o Joia, o Joia, também, é um baita parceirão da gente aí, né, sempre se pontificando lá no 15 de novembro, para fazer o melhor sempre pela bocha, também vejo aqui, o pai, o pai do Tales, me deu um branco agora aqui, cara, o seu Mário, eu sou assim, eu me esqueço da metade, não é, seu Roque Oliveira, o Roque Oliveira e o filho do Roque, ali, o Roquinho, eu tive o prazer, Roque Oliveira, de homenagear o teu paizinho, de homenagear o teu paizinho, 105 anos, se eu viver a idade do teu paizinho, eu tenho chance de fazer a homenagem aqui, dos 100 anos da bocha, que eu nasci no ano da bocha, eu nasci, seu Hiduíno, eu tenho 49 anos de idade, daqui uns 10 meses, eu faço 50, então eu nasci dentro do ano que foi fundada a nossa bocha, hein, Dalalana, que causalidade, o Dalalana já fugiu? que barbaridade da Dalalana, é muito compromisso. Pessoal, eu me emociono mesmo, e por eu adorar essa bocha, por essa bocha me deixar eu num alinhamento da minha vida bem melhor do que era antes, talvez essa bocha é culpa de eu estar aqui ocupando esse espaço na Câmara de Vereadores do Passo Fundo, recebi muito apoio e muito incentivo, então por eu adorar essa bocha, Deus me agraciou com dois bochofos, né, Deus me agraciou com dois bochofos, né, o Diolindo, Diolindo, meu querido, Diolindo, tá ali, ó, o amigo ali radialista de carazinho, né, eu agradeço a Deus por ter me agraciado com esses dois guris, o Vitor, que tem 16 anos, se treinar, é uma fera, né, só que essa piazada se divide com futebol, outros esportes, né, e, e o Renatinho, quem é que não viu o vídeo do Renatinho? Ah, há três meses atrás nós estávamos num evento aqui pro lado da Serra, como é o nome? Veranópolis, Veranópolis, e nós perdemos a partida, eu, o Vitor, e o Chico, e eu guardei as bochas no carro, e o Renatinho ali, pai, pega as bochas, no intervalo das partidas ele queria dar uma, uns tirinhos, careca, e o filho, as bochas estão no carro, ele pediu as bochas emprestadas de um amigo nosso da bocha ali, do, do Rude, da Vipal, a esposa do Rude estava com as bochas e ele, tu me empresta as bochas? E ela emprestou as bochas pro Renatinho. O que o Renatinho fez ali, sinceramente, não é pra qualquer adulto da bocha fazer, eu me, eu como pai sou suspeito, né, porque é meu filho, né, ora, tô elogiando ele, ora, muito obrigado por ter vindo na sessão você e esse casal que tá do teu lado aí, tá, muito obrigado, obrigado por ter vindo, é o João, o João, olha, é o João, Chico, o que é o João, o João, olha, olha essa fera ali, o João, lembra do João? Esse João incomodava, né, mas olha só que gurizão, hein, que gurizão, tá aí, João, valeu, meu galo, quero também aqui, cumprimentar aqui, representando o deputado VESP, né, o Barata, né, e representando também aqui o deputado federal Bibo Nunes, a minha esposa ali, a Lore, levando até aí, Lore, pessoal, tem que ter que conhecer, aí, ó, representando o deputado federal Bibo Nunes aqui, né, trouxemos já mais de 3 milhões de emendas para a nossa saúde de Passo Fundo. O Renatinho, me mostra o vídeo ali, tô quase encerrando o meu discurso, mas eu quero mostrar o vídeo do Renatinho. Aí, ó, vamos caprichar, não pode ver, dá no meio, dá no meio, E aí, é, só ele, pontei a outra, capricha no ponto, está portando melhor do que bastante gente, Atira Isso aí, garoto, velho Voltei a mais um Que tal, Beto? Duas trancadinhas Essa aí é pra quatro, hein? Vamos lá Que não precisa nem esperar parar Ei, garoto, velho Tá se sentindo bem, hein? Hein, Renato? Manda um abraço aí pro povo de Velhanópolis No outro lado ali tinha uma cancha Aqui em Velhanópolis Calminou Podem ver que ele não deixa a bocha parar Que é mais difícil, hein, careca? A bocha não para, cara Devagarinho, hein? Onde tchau? Estela gosta de parar? Atira igual, vamos ver Capricha no ponto, capricha Bota no balinho Boa, bocha Agora Mais uma trancadinha Vamos ver Estela gosta de parar? Esse meu grisinho Levanta de pé aí, meu filho Aí, ó Ele é Ele é sensacional É educado Criança Tem as brabezas dele Mas ele é educado Ele tem que saber Né, pessoal? Eu vejo aqui Minha assessora A Helenita O esposo dela O Tonico Quero agradecer A presença do meu assessor Aqui, o Aluír Todos os meus assessores São meus braços Direito, né? Sem os meus assessores Eu não consigo Fazer um trabalho Legal O Miqueias Tá sempre, né, Miqueias Dando suporte pra nós Quero agradecer também O André Esse meu taura Do Rio Grande aqui Que às vezes Né? Às vezes Nós atrapalhamos aqui O Carvalho Da Planalto Seja bem-vindo aqui O Ismael Bochoflo Da ACD De Passo Fundo Representando Nossos Cadeirantes Né? Tem a sede deles lá Uma cancha Às vezes duas Né? Então É uma grande satisfação Fazer parte Dessa modalidade Maravilhosa Da Bocha E ainda mais Quando a gente tem Três Bochoflo Dentro de casa Né, Loury? Não é muito fácil Né? Aturar Três Bochoflo E a Loury Se fosse se dedicar Ia jogar Uma Bocha Né? Então Né, Michel? Michel é do Skate Quero te agradecer Por estar presente aqui O Gleison Meu colega O Wilson O Rufa Já agradeci A Regina Já falei O meu amigo Gringo Né? Meu colega E o Sargento Trindade Muito obrigado Por vocês irem aqui Participar Dessa Nossa Sessão Solene Em homenagem A 50 anos da Bocha O Gringo Tá fazendo As canchas lá Na Záquia Que é O lugar dele O reduto dele lá E Nós vamos ajeitar Aquelas Bochas lá Pra inaugurar Essa cancha Né? Ultimamente agora Ali na Gare O pessoal me pediu Pra mim fazer Uma indicação De uma cancha De Bocha Na Gare Que junta Muita gente Ali E que esses dias Parece que estavam Jogando Bocha Ali na Gare Na Grama Então o prefeito Pedro Almeida Giva Com certeza Ali tem espaço Naquela baixada Bonita lá Dá pra fazer Até duas canchas De Bocha Né? Com certeza vai fazer Porque Eu tenho as minhas brigas Aqui Mas é outra história Né? É uma coisa Mais em relação De política Não é nada pessoal O prefeito antigo Já fez duas canchas De Bocha Melhorou aquela Que tem ali Onde vai Para o Buqueirão Né? Fez uma lá No Sétimo Céu Então é isso aí Cara A Bocha é uma maravilha Né? Eu às vezes O pessoal É, mas o futebol No futebol A gente vê Às vezes Essas brigaiadas Que chega a dar nojo Chega a dar nojo As brigaiadas Que dá no futebol Né? Na Bocha Alguma discussãozinha E Né? Então No calor da jogada Eu sou o mais brigão Que tem na Bocha Eu sou o mais brigão Mas agora mudei Tu viu que eu mudei Dos dias pra cá Claro Que esses últimos dias Eu só ganhei Né? Aí eu não briguei Né, Beto? Eu só ganhei Daí não dá briga Eu ganhando Não tem confusão Quero agradecer a todos Que vieram aqui participar Me desculpa aí pessoal Porque Alguns nomes aí Eu deveria ter tirado aqui Mas com certeza O Ivan vai falar aqui Eu me esqueci como é que é Até o procedimento aqui Eu acho que eu tenho que falar aqui O pessoal que vai Ser entregue As honrarias Vamos deixar pra Então tá Tá pessoal? Uma grande satisfação E que a Bocha Permaneça por muitos E muitos anos E se Deus quiser Nos 100 anos de Bocha Roque Se Deus quiser Eu acredito em Deus Se Ele quiser Né? Nós vamos estar aqui Se Ele não quiser Nós vamos estar lá em cima Torcendo pros Bochófos daqui Que nem o meu amigo Giba Que nem o meu amigo Serginho Que nem o O Biguá O Seu Romeu Perdemos muitos Bochófos pra Deus Quando chegar a hora Né mano? Quando chegar a hora Que nós chame Ô Luquinhas Como é que eu ia esquecer Do Luquinhas Um baita Bochófos Uma fera Filho do Alex O Alex A mãezinha dele A Nica A família do Alex É toda ela Bochófos Juca Nica As irmãs do Alex Ô Alex Ô agora o Luquinhas Uma ferinha também Ô Luquinhas Só que o Luquinhas Hoje tá jogando Né? Um grande futebol É campeão também Toda semana Eu não curto mais Eu não vou mais curtir Porque toda semana Tu é campeão, cara Tá louco? Obrigado a todos E fico com Deus Valeu, pessoal! Agradeço ao vereador Renato Checker Pelas considerações E para concretizar E perpetuar Essa homenagem O Poder Legislativo Do Município de Passo Fundo Entrega a presente Placa de Honra ao Mérito A Liga Passo Fundense De Boche Policito ao mestre De cerimônia O cerimonial Que proceda Com a leitura Da placa Concedida Nesta noite Estado do Rio Grande do Sul Município de Passo Fundo Câmara Municipal De Vereadores Honra ao Mérito A Câmara Municipal De Vereadores Concede a presente Placa de Honra ao Mérito A Liga Passo Fundense De Boche Em reconhecimento Pelos 50 anos De atuação Junto à Comunidade Passo Fundense Promovendo a modalidade Da Boche Na nossa cidade Uma iniciativa Do excelentíssimo Vereador Renato Checker Aprovado em plenário Passo Fundo 6 de abril De 2022 Assinam Então Presidente Evandro Meirelles Convido 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 o proponente E o homenageado Representante da Liga Para que possamos fazer A entrega da placa Em frente ao Rúpto Abre-rúpte 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 Em breve-rúpte Abre-rúpte Veja a Nós vamos aproveitar essa oportunidade para entregar também os diplomas solicitados pelo gabinete do vereador Renato Ticker a algumas personalidades que fizeram parte da Liga Passafundense de Bocha e vamos solicitar para que se conduzam até aqui à frente para realizarmos uma foto oficial dos fundadores da Liga e dos ex-presidentes da Liga Passafundense de Bocha. Convidamos para que venha até aqui à frente o senhor... Convidamos o senhor Eluir José Hesk para que aqui na frente receba o diploma das mãos do vereador Renato Ticker Roque Oliveira, fundador da Liga Passafundense de Bocha Chamamos também o senhor Otto Bon O senhor Alceu Mantovani Alberto Poltronieri Ayrton Bruch E Idoíno Luiz Lisi E aí E aí E aí E aí E aí Na sequência chamamos também os ex-presidentes da Liga Passafundense de Bocha Necleto Colpani Luciano Almeida Carlos Rangel dos Santos Senhor Itamar Vanzetta Gilberto Pazzini Gilmar Favareto Senhor Itamar Vanzetta 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 Obrigado. 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 Obrigados, para prosseguirmos, dou a palavra ao senhor Ivan André Simões. Dez minutos, para que tenha a palavra. Vou me acostumar com a tribuna, de repente o chequinho larga e eu pego a vaga. Bom, primeiramente quero saudar as autoridades que acompanham a mesa, as demais autoridades aqui presentes. Bochofos, Bochofos, senhoras e senhores. Com muito prazer que estou aqui hoje, um pouco emocionado, um pouco nervoso, para comemorar esses 50 anos da Liga Procento de Bocha. 50 anos uma entidade amadora no Brasil hoje se conta nos dedos as que conseguem chegar. E nós chegamos. Nós é um prazer muito grande estar aqui hoje com alguns dos senhores que plantaram essa semente, que foram o presidente argentino, Mário Cavazotto, o primeiro vice, Ricieres Pessato, segundo vice, Tranquilo Zanin, primeiro secretário, Argemiro Joaquim Ferreira, segundo secretário, Feliz Bércio Mendonça Coelho, primeiro tesoureiro, Alceu Devino Mantovani, que está com nós aqui hoje, presente, segundo tesoureiro, Oroto Bom, que infelizmente não pôde estar presente, mas ainda está junto conosco, diretor de estatística e inscrição, Ayrton Brusque, nosso querido federal, que está aqui, era menino ainda, não é, federal? O federal não é um EV, era um gurizão. Nós também temos aqui o... Bom, esse é um capítulo à parte, diretor de departamento de árbitros, Eluíro José Resc, o mestre. Esse é o mestre. Eu realmente tenho uma admiração muito grande para o Sr. Resc. O Sr. Resc mora ainda na mesma casa, eu morava na frente do Darcelio Brito, e o Sr. Resc era coro regionário do meu falecido pai. Na neve de 65, não é, Sr. Resc? Está lembrado? Eu, gurizinho ainda, com sete anos de idade, então a convivência que a gente tinha com o Sr. Resc foi desde cedo. E o destino nos cruzou com o Sr. Resc. Depois de muitos anos, a gente se cruzou no mesmo clube. A gente foi amar o mesmo clube. A Sociedade Recreativa e Trabalhadores, Sociedade Operária, hoje Sociedade Esportiva e Recreativa, é 15 de novembro. E eu adivinava muito o Sr. Resc, e eu fiquei 20 anos, 20 anos, e lá naquela sociedade, e sempre dizia, um dia eu vou assumir o posto do Sr. Resc. E seguir os seus passos, Sr. Resc. E hoje a gente dá continuidade lá àquele clube, que o Sr. tanto trabalhou, que o Sr. sempre fez, juntamente com os companheiros, principalmente o Joy, que está aqui presente, e estamos naquela luta lá, e tocando o trabalho que vocês fizeram. Mas, enfim, o assunto aqui é a liga, e para continuar, nós também, depois do seu resto, nós temos aqui o Henrique Antônio da Rocha, o Consul de Judíduco, José Mário Cruz, no final de chamada, o delegado junto à Federação Gaúcha, Antônio Leimer, junto à disciplinária, Helóis Celésio Tasqueto, Flávio Biaçuz, Darcy Tissot, Arthur Rorato, Ademário Vieira, o que faz 50 anos de idade, 50 anos de idade, 50 anos na liga também, é o Roque Lerber, que era o Relações Públicas, e até hoje é o nosso mestre de cerimônia da liga do Consul de Bocha. Obrigado, Roque. Enfim, pessoas, e várias outras pessoas que passaram. Em nome desses aqui que estão presentes, eu quero homenagear a todos que passaram na direção da liga. Também eu quero fazer aqui uma menção, porque a história é muito grande, e em uma outra oportunidade, nós vamos incluir na história o Ivo Casagrande, que também foi presidente da liga, ele assumiu a presidência no mandato do seu Arturo Rorato, era vice-presidente do senhor Arturo Rorato, e o seu Ivo Casagrande assumiu a presidência. Então, o seu Ivo, a gente não sabia dessa história, mas essa vai ser revista e se considera também um presidente da liga para o senhor Zé Bosch, a qual eu até peço uma salva de palmas para o seu Ivo aí, que não foi nominado, mas ele foi o presidente da liga. Bom, pessoal, eu diria assim, nós temos vários campeonatos, o Tucci também vai dar uma mencionada nessas partes, eu quero dizer assim, que a gente tem vários e vários atletas que levaram o nome da cidade de Passo Fundo a fora daqui. Nós realmente somos um exportador de atletas. Então, na realidade, a gente tem hoje presente aqui, Wilson Tadeu Nornelis, que talvez foi o que mais representou Passo Fundo fora, com títulos de várias envergaduras, inclusive sul-americano, e que joga hoje, até hoje, levando o nome de Passo Fundo, hoje joga em uma equipe de Caxias. Então, no nome do Wilson Tadeu Nornelis, o careca, eu quero homenagear todos que jogaram em outros estados, como o Mike, como referiu prescindemente o Tchekin, que jogava em Santa Catarina, sejam homenageados. A liga sempre primou pela sequência dos atletas. Revelou muito atleta na juventude. E hoje, com satisfação, a gente vê aqui três atletas. O Vitor, o Lucas e o Renatinho. Como vocês viram ali, que deu show. Para a felicidade, no meu clube, jogam dois. O Vitor e o Renatinho, que jogam no meu querido 15 de novembro. Eu queria também aqui o seu Resc, como sempre muito organizado, me passou em mão aqui. Inclusive, aqui nós temos uma foto aqui com o seu Resc, o seu Eloy Celeste Tasqueto e o nosso patrono da nossa bocha, que é o seu Pedro Calenon. que, infelizmente, está em Santa Catarina, não pode estar presente. Mas o seu Pedro Calenon também é uma pessoa que fez muito pela bocha de Passo Fundo, tanto no naipe masculino, tanto como no naipe, tanto como no naipe feminino. e essa lembrança aqui que o seu Resc nos traz. O trabalho é muito importante na nossa cidade, é dispensioso, e isso precisa sempre dos dirigentes. Então, tantos e tantos dirigentes passaram pela nossa cidade. mas eu quero aqui homenagear a todos, na pessoa de um dirigente novo, agora, atual. Tudo precisa de renovação. E hoje nós temos um grande dirigente, que é o Rudimar Berlanda, do União Batutas Ferroviários. União Batutas Ferroviários, que tem uma referência muito grande, que foi o primeiro clube que a Liga foi fundada lá no União Batutas, que sediou a Liga. E hoje a Liga está sediada na ABB. A Liga também passou por Centro Social Santa Terezinha, passou por Industrial, passou pelo Juvenil, passou pela Vera Cruz, passou pelo 15 de novembro, e hoje está na casa da ABB. A Liga é a mãe, os clubes são os filhos. Eu sempre digo a todos, que a Liga é uma associação dos clubes. Nós também queríamos lembrar que a Liga sempre teve uma participação na vida política de Passos Fundos. E na época do bipartidarismo, nós tínhamos, às menos, a metade era direita, a metade era esquerda, mas ela sempre teve uma história, uma história muito bonita. o ex-prefeito de Passos Fundos, o saudoso Mário Manigás, era um exínimo em Bochofa. Gostou muito esse título, seu time preferido, que jogou muito, era o Clube Juvenil. E na bancada dos vereadores, a gente sempre teve um representante aqui no Poder Legislativo. E ainda tem, hoje nós temos o Rufa e nós temos o Tiaquinho. Inclusive, começaram a jogar a Bochofa no mesmo clube e na mesma época. Mas, os vereadores começaram desde o tempo antigo, com o senhor Elui Resch, que está aqui hoje, bem vereador. Hoje nós temos aqui o Pastel Noel, que é um grande Bochofo, também foi representado. Nós temos aqui o Beto Soto, grande Bochofo, também foi vereador, Bochofo. Isildino Candate, o Garrincha, o nosso saudoso, que infelizmente nos deixou esse ano, Ivonei Dreyer, Aristeu Dallalana e muitos outros. O próprio Gemada, que eu citei aqui, José Lima Cruz, também foi vereador. Outro vereador, Meirelles Duartes, que era muito ligado à Bochofo, não como Bochofo, mas sempre em todas as promoções da Liga que estavam presentes. E também o sucesso de Passo Fundo também está na mídia. E hoje eu quero fazer uma agradecimento especial, que está presente aqui, Luiz Carlos Carvalho, da Rádio Planalto, e da pessoa do Luiz Carlos Carvalho, eu quero agradecer a todos os órgãos de imprensa de Passo Fundo que divulgaram a Bocha nesses 50 anos. O Rufa está olhando ali, está se lembrando quando jogava na Milênio, não é, Rufa? Então, pessoal, nós chegamos agora, agora nós estamos recebendo aqui o prazer de chegar aqui, as Bochofo Femenina, que estava a hora aqui, e aí chegou mais a Rosângela Adreia, a Miguelina, e a Marisa. Obrigado pela presença de vocês. Desde já que eu esqueço, nós vamos ter um coquetel para nós conversarmos lá, nós temos essa exposição dessas fotos aqui, mais quadros, mais uma quantidade de fotos que a gente vai mostrar para vocês lá, que está guardado, é uma surpresa muito grande. Então, assim, pessoal, eu quero dividir esse momento com todos que participaram nesses 50 anos. agradecimento, o Tchekinho já fez quase para todos vocês aí, e eu me associo nas associações do Tchekinho. E quero dizer assim, agradecer a todos que conquistaram os títulos por Passo Fundo, a todos que vão conquistar ainda, dentro desses 100 anos, não é, vereador Tchekinho? E também um momento muito especial que hoje está presente, que é a CD, que é o time dos cadeirantes. é pouca cidade do Brasil que tem uma equipe como nós temos aqui em Passo Fundo a organização da ACD e os títulos que a ACD conquistou. Me falava uma oportunidade o presidente da Confederação Brasileira de Bocha e Bolão, o Valtes Batista, e eu pedia para ele para fazer um campeonato brasileiro de cadeirantes. E ele disse, não tem condição de eu fazer um campeonato de cadeirantes. O time de vocês é muito forte, como é que eu vou fazer? Vocês vão ganhar todos os prêmios. Então, assim, isso é importante, com o auxílio que tiveram, a associação do subtenente lá, que apoiou muito, acho que até apoia até hoje com a ACD, e esse ano a gente também quer fazer uma competição, porque ali desse ano começou dia 26 do 2 desse ano a sua comemoração dos 50 anos. E ela vai até o dia 25 do 2 de 23. Então, nós queremos fazer durante essas competições algumas coisas, resgatar, fazer alguma competição feminina, vamos organizar aí com o tempo, nós temos até dia 25 para comemorar. Pessoal, eu quero dizer a todos vocês aqui, desculpe, eu esqueci algum clube, esqueci algum atleta, mas eu quero, para finalizar, agradecer a nossa regional aqui, que é o Mário, representante do Amaral, o seu Pedro e o seu Neri de Erechim e também o Diolindo lá de Carazinho, que está, o Diolindo e o Juliano Panassolo, o presidente da Liga lá de Carazinho, que está nos presidindo. E, por final, eu quero agradecer a minha esposa, a Cristina, tudo que me... Exatamente, quando a Cristina, assim, eu disse sempre para ela, amor, tem duas coisas na frente de você, essas tu nunca me põe na parede, que é a Liga de Bosch e o 15 de novembro. Essas realmente são as coisas que jamais eu vou deixar na vida. E é os meus dois amores que eu tenho na vida, o primeiro, e você vai ser o terceiro. Ela disse que agora é o quarto, o quinto. Muito obrigado, Cristina, por compreender e dizer a todos vocês que a Liga de Bosch talvez seja uma entidade que mais, digamos assim, promoveu competições internacionais, isso o Tucci vai falar, e mais uma vez agradecer a vocês que são os fundadores da Liga que plantaram essa semente. E agradecer a todos, a todos que regaram, plantaram e cultivaram essa bela árvore que é a Liga passionante de Bosch. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Ivan Andréa Simões pelas suas considerações. Neste momento de justa homenagem parabenizamos pela importância do trabalho realizado pela Liga da Bosch, promovendo o desenvolvimento dessa modalidade esportiva. Mais uma vez agradecemos a presença de todos nesta noite e após execução do hino rio-grandiense e da música símbolo do município Gaúcho do Passo Fundo fica encerrada a presença de solenidade. O Tucci? Claro, Renato Checker, podemos conceder sim. Vamos conceder então dez minutos para o Tucci? Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade que estou tendo para divulgar e dividir com vocês alguns momentos vividos de muita relevância e que me proporcionaram muita alegria e inesquecíveis recordações. Quero cumprimentar em primeiro lugar o proponente dessa sessão solene o senhor Renato Checker vereador muito atuante dessa casa legislativa. Quero cumprimentar aos demais vereadores pela aprovação do tema em pauta 50 anos da Liga Passo Fundense de Bocha. Quero fazer um agradecimento todo especial aos idealizadores e fundadores da nossa Liga em 1972. Esses nomes já registrados pelos que me antecederam. parabéns parabéns pela iniciativa parabéns pela coragem parabéns pelo legado que ficou. Somos todos nós a nossa Liga uma das mais atuantes e respeitada do Estado que sa do Brasil. Vejam os senhores a única Liga do Brasil que homenageia duas pessoas que foram muito importantes em suas atividades e que eram apaixonados pela Bocha. Armando Soares Lozada delegado regional de polícia. Sábado próximo dia 9 de abril vamos realizar a 26ª Copa Lozada de Bochas com aquele prestígio de sempre com 36 equipes segundo o Chico me passou. Copa Lozada de Bocha sinônimo de prestígio Copa Lozada de Bocha sinônimo de transparência Copa Lozada de Bocha sinônimo de respeito Copa Lozada de Bocha sinônimo de valorização Copa Lozada Copa Lozada de Bocha sinônimo de reencontro dos amigos e admiradores do homenageado uma pessoa simples que era essa Lozada e que nunca deixou de dizer para nós que ele gostava de ficar com nós porque nós éramos humildes e amigo dele e ele gostava de estar entre nós isso aí é uma coisa que tem que ficar registrado para sempre a segunda pessoa que nós homenageamos sempre era o seu Plínio Graziotin fundador e empresário do grupo Graziotin qual eu tive a honra de trabalhar 14 anos nessa empresa vivenciou vivenciou todas as edições em vida da Copa Plínio Graziotin e agora em setembro pessoal nós iremos realizar a 15ª edição porém essa sem sua presença física somente espiritual com muita energia falar do seu Plínio é fácil é uma pessoa do bem é uma pessoa bondosa foi uma pessoa caridosa foi uma pessoa educada um grande ser humano com um coração gigante um orgulho para a família e um orgulho para a nossa sociedade preciso citar nesse momento uma terceira pessoa que era homenageada também pelo grupo de bochas porém feminino senhor e advogado Meirelles Duarte estávamos no clube juvenil na hora da janta iniciando a abertura da 8ª Copa de bochas feminino Meirelles Duarte e recebemos a notícia do acidente que vitimou duas atletas de Garibaldi que estavam vindo participar do campeonato essa fatalidade marcou demais marcou muito motivo esse determinando o fim do campeonato do Meirelles as mulheres faleceram aí perto da curva do nono o zon está chegando em Passo Fundo e que pecado vamos recordar juntos Passo Fundo é reconhecida por ser a única cidade e a única liga do Brasil quem sabe até do mundo por ter realizado três mundiais de bocha 2002 categoria masculino 23 países aqui em Passo Fundo 2004 categoria feminino 18 países aqui em Passo Fundo 2007 categoria masculino novamente 17 países estiveram aqui em Passo Fundo pessoas pessoas dos cinco continentes gente da Ásia veio a equipe da China da África veio a África do Sul e Argélia da Europa teve aqui Alemanha Áustria França Croácia Hungria Itália Polônia Rússia São Marino Suíça e Turquia e devo dizer para vocês que a Federação Mundial de Bocha é isso como um dado para a gente também ficar sabendo ela não sai do tripé de Suíça França e Itália sempre lá a Federação Mundial de Bocha pelo menos até onde chega o meu conhecimento da América do Norte teve aqui Estados Unidos e também veio o Canadá da América do Sul o Brasil evidentemente nós éramos sede a Argentina o Chile Paraguai Peru Venezuela Uruguai importante que a gente saiba os três mundiais a Itália se sagrou campeão dos três aqui e só um de vários mundiais que a Itália que sai no mundo a Itália perdeu para a Suíça então ela sempre é campeão pelo que eu até onde eu tenho acompanhado e conhecimento quero fazer alguns comentários pessoal são importantíssimos 2002 e 2004 o nosso prefeito era o senhor Oswaldo Gomes nos ajudou muito por isso que saiu o Mundial 2007 o nosso prefeito era o senhor Ayrton Dippe e também contribuiu muito senão não seria possível nós fazermos esses eventos aqui o público lotou as dependências do Play Center do Clube Juvenil vocês muitos estão lembrados e participaram e viram que festa maravilhosa que foi feita na nossa cidade pessoas de vários municípios como tem agora também aqui prestigiando vieram assistir e prestigiar o Mundial nós superamos todas as nossas expectativas o orgulho e a satisfação vão ficar marcados nas nossas vidas na nossa cidade vai ficar marcado muito na nossa liga e no nosso Brasil também vejam o protagonismo e a grandeza da nossa liga desfilou e foi representada em todas as partes do mundo por muitas equipes e muitos atletas que levaram o nome do Brasil nos quatro cinco cantos do mundo inclusive eu também contribuí também fui participar sou presente também nessa história e os responsáveis quem são os fundadores que lançaram a semente os ex-presidentes que deram continuidade os clubes que participaram e ajudaram e enviaram seus atletas para fazer parte desses campeonatos os atletas que sem eles não existiria tudo isso que está acontecendo os patrocinadores que foram importantes essa gente nos ajudou muito eu sei porque eu trabalhei muito nisso e principalmente nosso multi presidente senhor Ivan André Simões o Chico falar do Chico é fácil gente é um cara determinado é um cara voluntarioso é um cara conhecedor como ninguém ele respira ele vive e tem no seu DNA um balinho e uma bocha pode me acreditar parabéns Chico pelo cara que tu é e o que tu representa na liga e finalizando pessoal agradeço novamente a oportunidade de interagir com vocês tenho muito orgulho de fazer parte da nossa liga e agradeço a atenção dos senhores peço que vocês repitam comigo se for possível viva a liga viva a liga viva a liga muito obrigado agradecemos pelas palavras Tucci mais uma vez agradecemos a presença de todos e nessa noite após a execução do hino rio-grandês e da música símbolo do município Gaúcho Passo Fundo fica encerrada a presente solenidade e tenhamos a todos uma boa noite aplausos aplausos do hino viva a liga 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 Amém. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.